Deve estar chegando dentro de algumas horas ao Brasil o ex-maor milionário brasileiro e um dos dez homens mais ricos do mundo Ayke Batista para se apresentar à justiça e cumprir o seu mandado de prisão foi decretada a prisão preventiva do senhor Ayke Batista e ele está retornando dos Estados Unidos para se apresentar às autoridades brasileiras ontem o programa fantástico da Rede Globo do Rio de Janeiro conseguiu uma declaração do empresário no aeroporto de Nova York quando retornava ao Brasil e ele dizia que está se apresentando que vai colaborar com a justiça para passar o Brasil a limpo traduzindo tudo isso vem aí mais uma mega delação Ayke Batista vem disposto a não ficar muito tempo na cadeia e para isso está preparando uma delação minuciosa às autoridades brasileiras e tem gente que continua fazendo corrupção no Brasil parece que as pessoas não percebem que o Brasil está mudando mas continuam fazendo caixa 2 em campanha eleitoral continuam fazendo corrupção no país continuam assaltando cofres públicos continuam roubando a nação como se esse noticiário não tivesse nada a ver com eles e como se eles nunca fossem ser pegos então é de se esperar realmente que o empresário Ayke Batista faça uma minuciosa delação e acabe de vez com essa farsa que foi o governo do senhor Sérgio Cabral no Rio de Janeiro ora a população do Rio de Janeiro está vivendo um verdadeiro pesadelo em função de desmandos públicos servidores sem receber e agora a população está constatando que bilhões foram roubados dos cofres públicos só para o exterior mais de meio bilhão de dólares haviam sido enviados por esse ex-governador Sérgio Cabral fruto do esforço e do trabalho dele coisa nenhuma fruto de propina fruto de dinheiro ilegal recebido de empresários são essas pessoas que fazem dar asco da política quando política não é isso e não tem nada a ver com isso a real política coloca essa turma na cadeia é isso que precisa acontecer e a gente fica na expectativa também porque esta semana vai ser decisiva para a operação Lava Jato o que fará a ministra Carmen Lúcia ela vai soltear na turma da Lava Jato o relator vai soltear entre os nove membros o o o são dez mas ela pode ser excluída do solteio né vai soltear entre os outros nove membros do Supremo Tribunal Federal quem fica com a relatoria da Lava Jato vai esperar o relator para homologar a delação da Odebrecht a delação da Odebrecht está prontinha e aí as pessoas vêm com aquele jogo de vaidade a presidente do Supremo neste caso excepcional como não tem relator pode homologar a delação ah mas vai ficar feio porque pode ser uma desconsideração com os outros ministros se ela homologar a delação então exatamente para não ferir suscetibilidade pode ser que ela não homologue e que deixe para os outros para o próximo relator homologar sinceramente a presidente do Supremo deveria estar sintonizada com a nação entre a vaidade dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal e o que quer a nação deveria ser homologada da nação homologa da nação qual o problema? e aí o novo relator dê o encaminhamento que quiser a questão da Lava Jato sabendo que qualquer que seja ele vai ter que prestar contas a população brasileira que não vai sair das ruas e vai continuar cobrando a apuração total da Lava Jato e que o Aico Batista possa colaborar para revelar ainda mais a imundice que existe nos bastidores da política brasileira é isso aí